Eu juro que esse Zé Buscar Pé é mais engraçado que desenho de televisão. Estou quase estourando de tanto rir. Ele agora está indo para casa. Aquele cara lá da cidade até que deu um tapete novo para a gente. Zé Buscar Pé, cai fora dessa casa com essa vaca dos infernos. Isso é uma ordem, homem. Então, uma boa ideia. Ele está me matando. Esse negócio é muito perigoso. Como é que o pai está perseguindo a gente? Seus próprios filhos. Mas a máquina bateu agora. O pai disse que está só segurando a máquina que está perseguindo a gente. Não posso parar de rir. Opa! Cuidado com esse troço. Veja o que você fez. Cuidado com os espinhos. Onde é que o pai vai com o Sr. Roca, mãe? Sei não, filhinha. Mas dá alegria ver aqueles dois caras juntos sem brigar uma vez para variar, né? Não, não! Não! ... ... ... ... Opa!